Ok, começou a luta. A Suério Silva, o brasileiro, contra Igor Pocrá, o croata. A Suério Silva com o seu calção preto e o Igor com a bermuda, com a bandeira, com as cores da croça. Os dois se estudando, achando distância, trocando socos e chutes, macho com cautela. A Suério sendo orientada ali pelo corner a tomar a iniciativa do combate, a imprimir um ritmo. A Suério Silva. A Suério Silva. Tira bem o quadril pra não pegar a Suério. Boa. Agora ele se faz. Boa, Suério, vamos lá. Boa. A meta da canela, vamos no final de... Lockdown, que belo soco. Entrou bem, contra-golpe do Igor. Vamos ver como a Sueli vai se sentir, vai se recuperar, já está recuperando, procurando o Clint para se recuperar, foi um belo soco em torno do contragolpe, um belo knockdown. Agora a Sueli está se recuperando já, procurando o Clint para dar uma respirada. A Sueli está desgrimando, já se recuperou, tentando deixar a melhor posição para levar o palito para o chão, dar uma ajoelhadinha, Sueli mostrando que está ativo na luta, que não sentiu, sem fornecimento, duas derrotas. Vitor Miranda nocauteou o Danny Marrold com um chute na cabeça, ainda durante as lutas de kickboxing. Danilo Rodiak finalizou o Clemen Pfister com o Mata Leão, já agora no MMA. E o Leonardo Peçanha e o Rodrigo Riscado, os dois perderam, acabaram perdendo, foram as duas derrotas verde e amarelas. Por enquanto, hoje, nesta edição do Jungle Fight. Conseguiu derrubar. Ficou na meia guarda, deu o Igor agora. Pode tentar buscar o Katagatami ali, que é uma posição que está bem fácil de acontecer. Se ele souber trabalhar a cabeça ali, o peso, o corpo, ele consegue buscar o Katagatami, que é um estrangulamento. Final do primeiro round. Não deu tempo, porque tem que esperar tempo. Começou o segundo round agora, vamos ver como vai ser a tática do Swayne. Fazer um perigo ali, um giro de perna, um chute rodado, mas sem distância, perceber os golpes. Ele não pode ficar passivo assim. Acho que foi bom para ele. Fica responder. Preferiu derrubar. Mais inteligente. Caindo na meia guarda ali do Proato. Assuério Silva. O Assuério aparentemente parece ser mais forte do que o Igor. Ele tem que usar isso. Usar mais pressão, usar a força física dele, o maior peso dele, para dificultar a vida do Igor. Duas costas aí. Vamos ver como é que ele colocou os ganchos. Vamos ver como está o jiu-jitsu do Igor. Tem que espalhar o frango ali, esticando a perna como o Kwonho está mandando. Tem que esticar mais a perna para espalhar o frango. E impossibilitar acima a defesa do Igor. Assim o Igor não consegue se defender, pois tem espaço para se movimentar. Vai castigando aí. O Igor está passivo no momento, só recebendo os golpes. Não deixa ele virar. Não deixa ele virar. Não deixa ele virar. A tua perna, a tua perna. Opa. Alomar a tua perna. Cuidado que ele está na malandragem. Ele virando de cabeça. Está na malandragem. Tomar cuidado com os pés ali, o Assuera e o Silvio. Para não tomar aquela famosa chave. Carro, uma chave de perna. Pés cruzados. Parece que ele ouviu o seu pedido e colocou o posicionamento correto dos dois. Espalha o frango, porra. Espalha o frango. O corner pedindo para o Assuera espalhar o frango, ou seja, esticar as pernas ali para colocar a barriga do Igor no chão. Isso, perfeito. Assim ficar sem espaço para defender. Aí ficou inclusive mais fácil dele buscar o estrangulamento. O Assuera, seguindo a risca as orientações do corner. Mostrando toda a sua experiência. Aquilo que nós já vimos falar anteriormente. Só dois experientes conseguem ouvir o corner. A preocupação do corner ali impedir para o Assuera continuar batendo para o pessoal ver, quer dizer, que os jurados vêm e computarem pontos. Já também. Agora continua com o pé cruzado. Minuta, minuta! Não deve ser uma situação nada agradável ficar aturando ali o Assuera e o Silva nas costas, como o Igor está aguentando por algum tempo. É, ele está guerreiro ali, mas está muito passivo, né? Ficaria se defendendo. As investidas, a gente tentar defender deles forem em vão. Está ali só se defendendo, apanhando, apanhando. Agora, bater também cansa, né? O Assuera tem que controlar o gás dele para se desgastar para o próximo round, já que está no finalzinho já desse round. Está sangrando ali o Igor Pocrá. Tomando uma marretada do Assuera. Final do segundo round. Vamos ao terceiro round da luta entre o brasileiro Assuelio Silva e o croata Igor Pocrá. Mais uma luta de MMA aqui no Jungle Fight Invades Europe. Transmitido para você aqui pelo Premier Combate. E já partiu com decisão para cima do brasileiro. O Assuera reclamando com o juízo, o cara segurando, desconcentrando um pouco do combate. Olha lá, quando ele finta, quando o Assuera finta, vai ficar abaiando ali o... Ele põe o cotovelo, né? É, o Igor se apoia nas poras. Isso, retirou ele das cordas, derrubou ele no meio, isso é o correto. Esse é o jogo, né? Não adianta, né? Fez o certo agora, retirou ele das cordas e derrubou ele. No meio, porque o trabalho de clinch nas cordas não estava funcionando. O cara estava se agarrando, usando bem o corpo em defesa da corda. Agora o Assuera conseguiu derrubar, encurralar ele no córner. E o melhor ainda, no seu próprio córner, né? Que facilita ouvir as instruções dos seus treinadores. Fazendo um ground and pound aí, marcando seus pontos. Ele está ali ouvindo as instruções ao pé do ouvido. Literalmente. O Juiz Jung, volta-se na posição correta? Absolutamente, rigorosamente na posição que estava? Dificilmente. É muito difícil. Você, como árbitro, tenta colocar na posição correta. Mas o lutador, geralmente, joga o quadril um pouquinho para o lado. Bota o pé um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima. Entendeu? Então, geralmente, a correta, a correta, você não consegue. O mais próximo do que estava anteriormente. Quando a luta foi interrompida. Mas, dificilmente, você consegue colocar a posição na mesma posição. É muito difícil. Mas tem que colocar tirada do canto. Porque os lutadores podem, inclusive, sair do ringue, né? Acarretando até uma conclusão, uma lesão. Os lutadores já tivemos isso. Os lutadores caindo do ringue. Em posições semelhantes. Então, o ideal mesmo é colocá-los no centro do ringue. Onde eles podem lutar e usar as suas técnicas da melhor forma possível. Ou seja, na maioria das vezes, o lutador que está em uma posição desprivilegiada acaba melhor, né? É, acaba tendo o seu fôlegozinho, né? Tendo um fôlego a mais. Muitas das vezes. O corner limitando o ritmo. Costela, cara, cara, costela. Para o Suério socar na costela, no rosto e na costela do Igor. Isso, para não parar de bater. Marcar ponto. Mostrar que você está agressivo. Tentando imprimir esse ritmo, né? Costela, costela, cara, costela. É, porque o oponente começa a defender embaixo, aí deixa o espaço em cima, defende de cima, deixa o espaço embaixo. Está corretíssimo o corner dele pedindo isso, que nessa posição dele de meia guarda, o melhor movimento é esse. Costela, rosto, rosto, costela. O nosso suério tentou aplicar ali a americana, mas com essa meia guarda é difícil de encaixar, né? Isso. Não para. Não para, não. Não desgruda dele. Não desgruda dele. Seria interessante o suério tentar induzir o Igor a entregar o braço para ele ir para o catagatame, que é um estrangulamento, como ele está fazendo agora, tá? Só que ele não está conseguindo empurrar o cotovelo, ele ia ser um peso maior com o ombro no rosto do Igor. Aí ele conseguiria aplicar o golpe. Agora é a hora. Se ele for esperto, empurra o cotovelo, e usa a cabeça para impedir que o Igor volte com o braço. Catagatame é uma posição muito usada hoje em dia para os atletas de jiu-jitsu no MMA. Estrutura física, nem tamanho, vai ser peso pesado. E aí a vitória do brasileiro, a Suério Silva. Uma decisão dividida.